O meu filho, Renato Braz. Ele tá tão meu filho que ele vem de preto. Vocês devem estar estranhando, sempre me vê de preto, mas é... Eu aprendi isso com o Neymar do Brunço, Chris. A última casa que eu vi ele tava de dourado. A cabeça dele tem um negócio assustada. Como é que é? Como é que é? Jorge É, eu tenho craque. Faz aí, faz só um pouco, só um pouco. Mas é verdade, ele usa bastante o preto, né? Essa é uma música chamada Quebra Mar. Foi feita por um filme, há muito tempo atrás. O filme do Fábio Barreto. E vai fazer um ano, eu acho, o Fábio, do ano passado. Sofreu um desastre e tal, a coisa ficou feia. E lá pra jovem e tal, não há nada que a gente possa fazer. Pra você dar um beijo no Luiz Carlos, Barreto e a Lucie Barreto. E rezar pra lá. Pra um milagre aí. Então a música chama-se Quebra Mar. Nós concorremos ao prêmio latino. E perdemos. É bonito de se ver A lua embranquecer O mar de madrugada Em frente ao quebra mar É bonito de se ver A água incandescer Na praia e no arara Segará o nosso olhar E virou o viludo desse céu azul Brilha o medalhão da cruz do sul No cortão de prata do luar É bonito de se ver A aurora vermelha O céu Um horizonte Um horizonte Um horizonte Sim, de lá O anel De ouro velho Do astro rei Moral É bonito de se ver O vento estremece O vento estremece Na vela da janela Na tela azul do mar É bonito de se ver O vento estremece O ventinho É interessante Um mundo Um mundo Legenda É interessante O vento estremece É bonito de se ver A aurora vermelhar no céu No horizonte cintilá o anel De ouro velho do astro rei É bonito de se ver Ao vento estremecer A vela da janela Na tela azul do mar Na tela azul do mar Na tela azul do mar Na tela azul do mar